Agiripo 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 Ono aqui é o plato rarosa della lighada com armiza Bom! a Bom! a Bom! ans vå angini Bom! a Bom! aut Unsії e vo Angini A Cheli A Cheli A Cheli A Cheli ... Acheirei Com esses olhos que tires Eu nunca te deixaria Sim, com esses olhos que tires Eu nunca te deixaria Porque tires olhos lindos, lindos Igual que na terra minha Porque tires os olhos lindos, lindos Igual que na terra minha Acheirei 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 Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor